Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Aqui no Brasil, o que tem de torneio relevante? O maior é o Rio Open, que é um ATP 500. Mas o Rio Open, eu lembro, ele não tem tanto tempo assim, né? Não, o Rio Open deve ter... 8 anos. 8 anos, né? Antes era o Brasil Open, que era um ATP 250 que fizeram para o Brasil, para o Guga jogar. Então foi um torneio que criaram no Brasil, foram patrocinadores e tal, e fizeram, porque quando o Guga foi o número 1 do mundo, o brasileiro não via o Guga jogar. Ele só jogava fora do Brasil e o brasileiro queria ver o Guga jogar. Aí os caras falaram, mano, a gente precisa fazer um torneio no Brasil. E aí pegaram o calendário da ATP, que tem o calendário certinho dos torneios. E aí fizeram o torneio no Sauípe, que é a costa do Sauípe, perto da Praia do Forte, lá da Bahia. E é um resort, mano, que na época, ele tinha 5 hotéis conhecidíssimos do mundo, lá dentro, na praia particular, praticamente. E era um complexo para o europeu vir e pagar 15 reais num café, era isso. E aí usaram esse resort, na Bahia, para fazer o torneio de tênis lá. O Brasil Open foi lá, para ter o Guga como o número 1 do mundo. Isso foi em 2001, o primeiro Brasil Open. E eu era moleque, tinha 20 anos, não tinha feito 21 ainda. E aí eu estava jogando um torneio menor em Curitiba. E aí a organização do torneio me liga e fala, ó, velho, se você ganhar esse torneio, eu te dou o convite para jogar o Brasil Open. Aí eu falei, caralho, mano, eu estava tipo nas quartas, assim. Moleque. Aí ganhei as quartas, ganhei a semi e fui campeão. Aí quando eu fui campeão, o cara me ligou, o organizador do torneio, falou, ó, mano, pode vir para cá que você tem o convite. Aí beleza, e o torneio você pega o cabeça 1, que é o melhor ranqueado dos inscritos. O cabeça 2, então eu fico com o cara no topo da chave, o número 2 embaixo, 3 e 4, você divide a chave no meio, né, para eles não se cruzarem. E o resto é sorteio, né. Beleza, o cara me deu o convite, aí eu falei, pô, estou indo para a Bahia então. Saí de Curitiba e fui para a Bahia. Saí, tipo, segunda-feira, cheguei segunda-tarde na Bahia. Aí quando eu chego na Bahia, sai o sorteio da chave e eu caí contra o Guga. Que beleza. Na primeira rodada. Aí eu olhei e falei, caralho, mano, com o Guga, mano, não vi nada de Curitiba. Aí se fuder, podia ser outro cara, o cara número 1 do mundo e não sei o quê, beleza. Só que, cara, essas Copa Davis que eu falei, esses campeonatos mundial de nação, desde quando eu era juvenil, os caras já me convidavam para treinar com o time titular. Tipo, sparring dos caras. E eu já treinei, eu já estava treinando com os caras há uns 2, 3 anos. Fui para a Austrália, fui para um monte de países para treinar com os caras. Os caras precisam treinar 10 horas amanhã. Bota o idiota do Sareta, aquele treino. E aí eu fiquei pegando a manha com os caras e treinando muito com os caras. E eu treinava muito com o Guga. Muito. Aí beleza. Sai o sorteio e tal, eu chego segunda-feira, vou treinar à tarde, começo da noite, assim. E eu não encontrava a raquete certa, a libragem da corda. Tem isso? Tem. Porque Curitiba é um lugar que tem um pouco de altura, como São Paulo, assim, uns 700 metros, sei lá, do nível do mar. E Bahia é nível do mar. Então é zero, certo? Quanto mais nível do mar, mais lento é o jogo. Quanto mais alto, mais rápido. Igual o time vai jogar bola na Libertadores, que o goleiro está aqui para pegar a bola, a bola já passou. Porque a bola corre muito. Não que Curitiba seja um lugar que é impossível jogar, como Bogotá, esses países assim. Mas a bola corre. Então eu venho de lá com uma libragem, uma tensão na corda. Quando você bate a mão assim, você sente a corda da raquete mais dura. E quando eu vou para a Bahia, eu estava sentindo a corda muito... A minha bola não ia. Eu falei, cara, não estou encontrando a libragem, não sei o que. Só que eu já jogava na terça, 11 horas da manhã. E não estou encontrando, não estou encontrando, tal, tal. Aí eu vou encordoar a raquete. Encordoar a raquete é aquela cordinha da raquete. No profissional, antigamente, durava 40 minutos e você estourava a corda. Um amador fica a vida inteira com aquela corda lá e não estoura. Então a gente estourava muito rápido. Eu falei, cara, eu vou encordoar todas as minhas raquetes. A gente viajava com sete raquetes, mais ou menos. Eu vou encordoar sete raquetes para o jogo amanhã. Pego antes, treino um pouco para ver como é que está a raquete para jogar com o Guga. Beleza. Aí eu levo na sala, tem várias máquinas para encordoar e tal. Eu levo na sala para o moleque encordoar. Aí eu falo, mano, beleza, beleza. Tinha um balcão assim. Ele falou, você pode encordoar para mim, mano. Eu jogo amanhã às 11. Então umas 8h30, eu venho pegar a raquete aqui que eu vou treinar um pouco para ver como é que está a raquete para jogar às 11. Aí o cara falou, você vai jogar com o que aí, Sareta? Eu falei, eu vou jogar com o Guga. Aí o cara, mano, você vai encordoar a raquete para quê, velho? Que cuzão, cara. Aí, velho, eu olhei para ele e falei, filho da puta, mano. Toma, encordoa para mim. Amanhã às 8h eu vou pegar essas raquetes e fui embora. Beleza. O dia que eu joguei com o Guga, ele era número um do mundo. Foi dia 11 de setembro de 2001. O dia do Bin Laden, das torres de 2001. Caramba. E o jogo foi exatamente na hora do atentado. Então teve a primeira porrada que ele deu lá, lembra? Desviou de um prédio lá e tal. Foi a primeira. Então nós acordamos para tomar café. Os americanos do torneio, todo mundo chorando em prantos, mano. Cara, o que está acontecendo? Aí deu, sei lá, quantos minutos depois, ele deu de chapa no prédio direto, né? E aí, cara, ficou naquela que o ZWG, bum, ia passar na Record o jogo. Pô, tênis na TV aberta é um milagre, né? Porque demora muito, não tem grade para isso, né? Saiu o jogo, não ia mais passar. Aí na hora eu falei, puta, que bom, né, velho? Ninguém vai ver o pau que eu vou tomar no Guga. E fiquei quieto, fui jogar com o Guga. Mano, estava num dia bom pra caralho e tal. Eu ganho o primeiro set, ele ganha o segundo. Aí estava um a um, dois a dois no terceiro set, mais ou menos assim. Ele briga com, discute com o juiz assim, não sei o que, dá uma desconcentrada. Eu faço três a dois, quatro a dois, com a quatro a três eu ganho. Seis, quatro no terceiro. Dia 11 de setembro de 2001. Ganhei o jogo, mano. O Guga era número um do mundo. Aí eu saio da quadra assim, cara, tinha a imprensa da América do Sul inteira, porque era o número um do mundo na América do Sul, né? Era o cara. E aí os caras, mano, e aí, caralho? Pô, Sareta, você é da onde, mano? Da onde você surgiu? E não sei o que, pô, você ganhou do Guga aí, qual é a sensação? Eu falei, velho, eu não tenho a menor noção da sensação que é ganhar, porque ele não passou em lugar nenhum. Se eu ligar pro meu pai, ele vai duvidar que eu ganhei do Guga. Eu falei, pai, ganhei do Guga. Eu falei, ah, filho, vai, mano. E aí, tu vai, não ganhou. Bom, a brincadeira foi essa. Acabei perdendo, acho que nas quartas ou na semi. E aí eu vou pedir um transporte, porque o torneio que eu jogava na semana seguinte era em Buenos Aires. E eu vou pedir um transporte do torneio, da organização, pra me levar pro aeroporto no dia seguinte. Depois que eu tinha perdido, sei lá, 10 horas da manhã. Aí eu vou na sala da organização, eu entro lá, os caras meio olhando torto pra mim assim. Aí eu falo, amanhã eu tenho que ir pra Buenos Aires, você pode me liberar um carro amanhã às 10 horas pra sair do hotel, que eu preciso pro aeroporto. Aí o cara fez tipo assim e tal, e saiu fora. Aí eu falei, caralho, cara, cuzão, por que ele me tratou assim, mano? Aí eu saí, cara, eu dei uns 5 passos pra fora da sala, e lá dentro eu escuto o chefão lá da organização. Esse porra desse moleque, nós demos o convite pra ele, ele veio e fudeu o torneio. Aí, mano, eu, moleque, né, falei, cara, por que será que eu fudi tanto o torneio? Aí eu fui atrás pra saber, mano, olha isso. Era a inauguração do complexo lá do Sao Ipe, mano, muito caro, muito caro. Os caras, quando saiu a chave, o Guga jogou na terça, nós jogamos na terça. Então quem joga na segunda, descansa a terça e joga a quarta. Quem joga a terça, descansa a quarta e joga a quinta. Aí se ganhar na quinta, joga aí todos os dias até domingo, que é a final. Aí eu ganho do Guga na terça, e todos, tava totalmente vendido o Sao Ipe, totalmente vendido, todos os hotéis, completamente bombado de gente. Pra ver o Guga. A partir de quinta. Por quê? Porque o maridão, o fodidão, cheio da grana, chegou do trampo em casa às 6 horas da manhã, viu o filho jogando o Nintendo, Playstation 18, a mulher dele toda cheirosa, né, acabou de chegar do salão. Aí chega o cara fodidão, certo? Dá grana. Fala, amor. Vamos pro Sao Ipe? Mas aí, amor, e a escola dos crianças? Não dá. Trabalho. Eu falei, não, amor. Vamos fazer o seguinte, vamos na quinta. Porque eles vão na escola até quarta, quinta-feira a gente viaja. E sabe qual é o melhor, amor? O número um do mundo vai estar lá o Guga. Então, o que a gente faz? A gente une o lazer, que é o puta de um lugar, as crianças vão ficar na praia, água de coco, dançando axé na piscina, né, Bahia, né, velho? E a gente, de quebra, vê o Guga jogar. E o que vai acontecer? O Guga joga a terça com o idiota do moleque. Óbvio que ele vai ganhar. Então, eu pago a partir de quinta. A gente fica quinta, cessa, domingo e volta. Mano, ganhei do Guga na terça. Oitenta por cento. Caraca, cancelou. Oitenta por cento cancelou. Os caras jogaram a final com cinquenta pessoas na quarta. Puta, cara, tu fudeu o esquema dos caras. Fudiu o esquema dos caras, mano. Fudiu o esquema dos caras, mano. Aí eu vou pra Buenos Aires. Não, olha que merda, mano. Aí eu vou pra Buenos Aires a outra semana e tal. Aí, isso foi dois mil e um. Aí, dois mil e sete, eu joguei contra o Guga no Salwip de novo. Brasil Open de novo? De novo. Aí eu ganhei a primeira rodada, o Guga ganhou a primeira rodada dele e a gente se cruzou na segunda rodada. De novo. Puta, jogo duro. Eu ganhei o primeiro sete, ele ganhou o segundo sete. Aí o terceiro sete ficou uns dois a dois, três a três, o bicho pegando assim. Aí eu erro um saque, mano. A torcida, metade da torcida meio que aplaude, assim, o erro do saque. Aí eu parei, olhei assim, falei, caralho, será, mano? Os caras estão me aplaudindo contra aqui no Brasil, mano. Aí eu saco de novo, perco o ponto, a torcida dá meio que uma comemorada, a rodada lotada. Aí eu acho meio estranho, velho, dar cinco minutos. Começa, velho, 80% da torcida. Hino, 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 sarete é argentino. Caralho! Aí eu olhei e falei, hino, hino, sarete é argentino no Brasil, mano. Falei, não, tem alguma coisa errada. E continuei jogando e os caras, hino, 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 sarete é argentino. Aí eu olhava pro Guga, do tipo, mano, isso é o Guga, caralho. Manda os caras ficarem quietos, porque se eu mandar, os caras vão me xingar. O Guga, né, ele anda com, tipo aquele cachorrinho do táxi, você está ligado? Ele ainda meio soltinho aqui. E ele fazia que não estava acontecendo nada, eu fui lazarento, mano. Ele não vai me ajudar, né, se os caras, hino, 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 sarete é argentino. Bom, ganho o jogo de novo. Acho que foi 7-5 no terceiro. Aí eu ganho, só que eu estava tão puto que eu falei, velho, não vou nem comemorar, mano. Vou ser muito cuzão agora, velho. Aí ganhei o jogo, dei a mão pra ele assim, guardei minhas coisas e saí andando. Aí o dia seguinte, eu tinha um dia de descanso, aí treinei e tal, tô na piscina ali, dando uma relaxada. Vinha o complexo inteiro do Salwip que me via. Ô, menino, torci muito pra você ontem. Eu falei, é, torceu mesmo, tio. Tô ligado. Tenho certeza que você torceu pra mim. Só que eu era o único brasileiro que estava ganhando, todos tinham perdido. Então eu falei, cara, tá todo mundo fodido que vai ter que torcer pra mim. Não tem o que fazer, vai torcer pra um tcheco, mano. Não tem o que fazer, vai torcer pra mim.